3, 2, 1... É o pré-rec e o rec. Gravando! Foi? Tava gravando e não vi eu brincando com a câmera, ele tava gravando. Salve rapaziada, eu sou o Rafael Walter, mano, e hoje a história dos MCs vai ser com ninguém mais, ninguém menos que... Refel. Salve, irmão. Salve, família. Boa bola pra nós. Ele vai contar um pouco da história dele aí pra gente, então, antes mesmo de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui da aldeia, nos segue nas nossas redes sociais aí, tá ligado? Rafael Walter Anderlein, FMMC, vai tá aparecendo aqui ou aqui, ou aqui, ou aqui, é isso, e bora começar. Até aqui. Aê, mano, cê quer falar de atitude? A sua sempre que é a mesma e você não muda. Minha cara é essa mesmo, é um sinônimo. Se cê quiser, depois do Mike eu mostro o meu pseudônimo, só pra te matar entre os meus demônios. Quer ver uma tuê? Só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Vão mandando com o pessoal, falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça. Uai! O seu nome não é Renato, que susto. Vai morrer de AIDS igual Renato Russo. Mr. Drake é o nome. Vai tomar um pau, meu nome, não é Johnny. É errado sem gritar e ficar feliz, valorizando uma doença que mata muitos nesse país. Independente, eu sou o Refel, te mato na batalha. Aceita um coquetel? Renato Cristiano Felipe, nascido em 10 de agosto de 1993, é o famoso Refel. E hoje, junto com o Refel e a batalha da aldeia, eu, Rafael Walter, vou contar a história dele. Logo na infância, os seus primeiros contatos com a música foram com Dinamite 15 anos, Black Total, etc. Até muito por influência do seu pai. O que ele conhece da música hoje, vem muito por causa do seu pai. Devido ao fato de que ele tinha algumas fitas cassete que o nome era funk. Mas que tinham vários sons que acabaram influenciando o Refel a curtir mais essa cultura. E eu lembro muito, mano, que quando eu tinha uns 7 anos assim, meu pai tinha uma parati, tá ligado? Os carros parati, que a molecada tudo fica no porta-mala, tá ligado? Que coloca todo mundo no porta-mala ali pra levar pra passear. Meu pai tinha uma dessa, parava na frente da favela, assim, da quebrada, tinha um bar. Ele parava lá na frente, ficava bebendo com os caras, ficava dentro da parati. Eu nunca esqueço essa cena. E eu ficava lá dentro do carro só escutando as músicas. Aí quando eu ia dar rolê com meu pai, ia pra churrasco, esses negócios, colocava essas músicas pra tocar. E eu já cantava, assim, em bromejo pra brincava. E meu pai já ficava falando assim, ah, ele gosta de rap, tá não sei o que, não sei o que. E era isso que eu escutava. Eu escutava as músicas com ele também, tipo, de tudo, mano. Com meu pai eu escutei de tudo. Eu escutei desde Tunique e Tinoco, moda de viola, até Paul McCartney. Ele conta também que ali pelos seus 10 anos, né, um reféuzinho muito novo ainda, bastante gente na escola escutava e cantava rap nacional, como Racionais, Facção, etc. Só que ele ficava, tipo... Até que um dia ele chegou no primo dele e disse, mano, me dá um CD de rap brasileiro. Aí o seu primo lhe emprestou Expressão Ativa. E esse CD, basicamente, mudou a vida dele pra sempre. Porque foi devido a esse CD que ele conheceu o rap nacional, de fato. E o seu pai não curtia muito essa relação com o rap nacional. Tanto que ele chegou até a tomar algumas atitudes em relação a esse assunto. E, mano, meu pai quebrava meu CD de Expressão Ativa, tá ligado? Ele quebrou dois CDs, no terceiro ele já não quebrou mais, porque ele falou, mano, não adianta. Aí do Expressão Ativa vem Racionais, aí vem Espaço Rap, que meu primo tinha bastante CD. Então depois de um tempo ele prestava o Espaço Rap, depois ele prestava outro. Aí fui aprendendo mais do rap nacional. E fiquei nessa. E foi isso até essa adolescência. Só que todos nós sabemos que a adolescência é um período complicado, confuso e conturbado. Tanto que nessa época o Rafael nem escutava rap direito, ele escutava Exalta Samba. Então lá com seus 16, 17 anos, um colega seu com um nome, por sinal, incrível, chamado Rafael, ele era b-boy, né, curtia dança de rua e tudo mais, e apresentou o Rafael pra ninguém mais, ninguém menos, que Gabriel Pensador. Um colega meu da sala, Rafael Ramos, que dançava break na época, ele era b-boy, ele me apresentou o Gabriel Pensador. Por culpa da mina que ele namorava, que eu que apresentei, então elas eram muito amigos, tá ligado? Então qualquer tretinha dos dois ia falar comigo, e você ficava, é foda. Dá o conselho pros dois, tá ligado? Às vezes ia perguntar pra mim, é foda, né? Ele é foda, ou então ela é foda, né? Aí ele me apresentou a música do Gabriel Pensador, Tô Vazando, que ele tava, pá, com a mina dele. Aí eu gostei pra caralho da levadinha dele, o jeito de cantar e tal, depois ele me mostrou Shaolin. Aí eu fiquei escutando muito Gabriel Pensador, Shaolin escutei umas duas músicas, mas me apeguei muito a Gabriel Pensador. E mano, eu sabia a discografia dele toda, 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 que eu cantava uma música na sala, tanto que meu colega cansou de escutar. Ele parou de gostar de Gabriel Pensador, tá ligado? De tanto, ele enjoou de tanto que escutou eu. Foi passando mais um tempo, ele me mostrou esse, Emicida. Falou, coloca lá, mano, Emicida. Falou na sala pra mim, chega lá no YouTube lá, você coloca Emicida. Aí eu cheguei no YouTube e coloquei, Emicida. Nem sabia quem era, se era homem, se era mulher, o que que fazia, se era um grupo, coloquei Emicida. E a partir desse momento, o Refel conheceu aquilo que iria mergulhar fundo nos próximos anos, que são as batalhas de rap. E aí, assim como muitos dos Emicis de hoje em dia, ele começou a olhar muito vídeo de batalha. Ele, por exemplo, colava na lan house e pegava duas horas do computador só pra ficar olhando vídeo de batalha, vídeo de Emicida, etc. E ficou super viciado em muito pouco tempo. E aí, consumindo muita batalha, chegamos no início de 2013. Onde ele ficava treinando, né, usava a velha tática de ficar de folha de ouvido no ônibus, rimando com as pessoas de dentro do ônibus, rimando com as pessoas de fora do ônibus, rimando com as coisas que apareciam na frente dele, com as coisas que aconteciam na rua, ficava olhando vídeo no YouTube e no auge do Facebook, o Refel tava lá, descendo o feed, né, sem nenhuma pretensão de achar alguma coisa, até aparecer a seguinte informação. Batalha de Emicis em Osasco, primeira edição da Batalha da LED. E ele pensou, por que não? Então, resolveu colar a batalha com o seguinte pensamento. Eu falei, eu vou, né? Se eu perder na primeira, eu nunca mais volto, vou fazer outra coisa na minha vida. Se eu ganhar na primeira fase de um, tô aqui semana que vem, tá ligado? Aí, chego na batalha, o Moita, que é amigo meu, Moita Treta, ele é amigo, tipo, meu de muito tempo, tá ligado? Ele, quando eu era moleque, assim, nós já tretava por causa de pipa, por causa de bolas, cara. E eu lembro uma vez que, toda vez que eu ia comprar pão, ele tava na rua de casa ali, na rua do mercado, tá ligado? Aí, teve a vez em 2011, um ano antes de eu ir. Não, que não sei o quê, eu comecei a colar na Batalha do Santa Cruz e pá, eu já, caralho. Ele colou na Batalha do Santa Cruz. E aí, mano? Nem era Moita. E aí, mano, como é que foi, que não sei o quê? Ah, mano, não sei o quê lá, o cabelão, né? Ô, mano, o cara falou que eu tinha o cabelo parecido ninho de pomba, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, caralho, como é que os caras tinham uns bagulhos desse? Tipo, do nada, ninho de pomba, pá. Falei, irmão, e levou. Era o bagulho que eu gostava de assistir e sabia que um amigo meu fazia. Porque ele, então, não era tão amigo. Deixa-se claro, era um colega. E aí, ele colou na Batalha, né, meio nervoso, tomou uma cerveja e tal, e ficou lá conversando com os manos, esperando começar. E aí, viu um tal de Moita Treta lá, conversando com os caras, e ficou esperando a Batalha começar. Então, começa a Batalha, ele passa da primeira fase, passa da segunda, passa da semifinal, chega na final, na primeira Batalha da vida dele. E adivinha contra quem ele batalha no final? Muito, né? Aí, eu perco, tá ligado? Na primeira final, eu perdi, mano, pra ele. O pior não é perder pra ele, mano. O pior é eu saber que eu ia ter que voltar pra minha quebrada, voltar pra casa, descer a roupa e comprar pão, e ele ia estar parado lá na frente, lá sim, pra mim. Tá ligado? Eu falei, não, mano, não, tio, não, não. Então, começou aí toda semana, perdeu na segunda semana também, perdeu na terceira semana também, na quarta, e ficou mais de 13 edições sem ganhar. Mas, nunca desistiu. Então, na décima quarta edição, chegou o grande momento, o momento de ouro do MC, ou seja, a primeira Batalha conquistada pelo Refel. E adivinha contra quem foi a final? Aí, na décima quarta, eu ganhei a primeira folhinha. Contra quem na final? Muito, né? A vida cobra, meu parceiro. Você tem que entender isso, a vida cobra. Demora, mas o que é seu, o diabo não come, entendeu? O que é do homem, o diabo não come, meu parceiro. Depois de três anos de batalha da LED, ele acabou se tornando até apresentador da batalha, só que a batalha teve alguns altos e baixos, e em um desses baixos, a polícia acabou recolhendo os equipamentos do movimento, levando pra delegacia com a seguinte justificativa. Furto de energia pública. Sim, que coisa mais bizarra, né? Furto de energia pública. Mas, enfim, a vida é tão louca, que tudo no final acaba fazendo sentido. Até as coisas que no momento em que acontecem, são ruins, acontecem por algum motivo. Hoje o Rafael tem um filho, mas aí você pode pensar, o que que o filho dele tem a ver com a história? Bom, a mãe do filho dele, ele conheceu sabe aonde? Sim, você já sabe a resposta, e sim, foi na delegacia. Nesse dia eu conheci ela, que a gente tava pela batalha, a batalha tava no meu nome, lá os bagulho de equipamento, pá, e ela tava lá junto com um monte de gente que foi dar força pra nós. Tá ligado? Então, mano, a males que vem pro bem, tá ligado? Perdemos a batalha por seis meses pra polícia, mas, tá ligado? Então eu conheci a mãe do meu filho ali, tá ligado? E aí a vida foi indo, né? Tomando alguns caminhos, alguns pensamentos, decisões, e um desses pensamentos na cabeça do Refel, lá por 2016, era o de parar de batalhar, dar um fim em tudo. As batalhas já estavam ficando muito parecidas, já não tava tendo muito desafio, a batalha da LED já não tava mais rolando tão bem também, né? Devido a essas coisas com a polícia, mudança de local e tudo mais, só que a batalha já fazia parte da rotina do Refel. Ele realmente se empenhava pra parar de acontecer, e não queria que isso morresse de jeito nenhum. Eu colava lá, sozinho, não era organizador ainda, tipo, era um moleque que eu gostava mesmo, tá ligado? Eu entrei pra organização com três anos de batalha, com um ano e meio, eu que fiz o corre pra colocar caixa de som, tá ligado? Corre de baixo assinado, o pessoal trouxe a caixa de som, só que o corre de baixo assinado, de pegar assinatura, de ir na prefeitura, de ir na câmara, de não sei onde, foi eu que fiz com um ano e meio de batalha, tá ligado? A batalha da LED já tava rolando na estação, e lá não colava quase ninguém. Chegou até uma edição, onde o Refel apresentou, e ainda batalhou com apenas três MCs na roda. Tudo isso pra batalha acabar não morrendo. E depois de um tempo, conseguiram levar, né, a batalha da LED de volta pro lugar antigo, que no caso é na praça, e nesse meio tempo, o Refel conheceu uma batalha aí, que você provavelmente deve conhecer, a tal da Batalha da Aldeia. E como isso aconteceu? O Bob colou em um movimento que acontecia quinta-feira, que o nome era a de quinta categoria lá em Osasco. Aí nesse dia, o Bob falou pro Refel que tinha criado uma batalha e tal, e queria que o Refel colasse. Aí, né, o MC disse que colaria, e também fez um convite pro Bob colar na Batalha da LED, que aconteceria na sexta-feira. Resumindo, o Bob colou na LED, batalhou, e ainda chegou na final. Aí o Bob colou na LED no outro dia. Bichão chegou na final, filho. O Bob batalhou na LED nesse dia, chegou na final. Caralho. Perdeu pra mim. Perdeu pra mim? Perdeu pra mim. Tá louco? Vai chegar lá? É, essa é pra quem acha que o Bob só começou a batalhar no passado em edição especial, tá ligado? Enfim, depois de três semanas, o Refel colou na aldeia, achou muito louco o clima, e a partir daí, não largou mais de Barueri. Porque eu senti vontade de batalhar de novo, tá ligado? Porque é uma coisa que você batalhar com pessoas que você batalha sempre, que você vê sempre ali, e já perde um pouco. É, não perde o desafio, tá ligado? Outra coisa, eu conheci os moleques que você não via há mau tempo. Porra, eu conheci o Kant quando era Bru, colava na LED, na época da estação, ele colou na época da estação, e era Bru. Há muito tempo isso. E falou pra mim, não, vou treinar pra você, mano, vou treinar pra poder pro nacional, pra não sei o que. Eu falei, mas o moleque que tem um sonho, igual eu, igual o Zezinho, igual o pá. Aí passou um tempo, quando cheguei nessa quinta edição da batalha, os caras, Kant, não sei o que, papapapá, quando eu vi, falei, não é o Kant, é o Bru, tá ligado? De todas as edições da aldeia, enquanto o Heffel tava em São Paulo, ele só não colou em três delas. E outras vezes que ele não colou, foi porque ele tava viajando por causa da batalha da aldeia. O cara tem uma frequência absurda, tá ligado? Tipo, quase uma frequência de apresentador de batalha mesmo. Hoje, ele junto com o Kant, é um dos maiores vencedores da batalha da aldeia, concorrendo sempre por uma batalha de diferença ali no ranking. Tem mais de 50 batalhas da LED, e é um dos maiores e mais respeitados MCs da cena. Heffel tem o respeito tanto do público pela experiência, dedicação, qualidade e humildade, quanto o respeito dos MCs pela experiência, dedicação, qualidade e humildade. Heffel tem batalhas com mais de um milhão de visualizações, música com mais de um milhão de visualizações, e participação foda nas edições especiais da aldeia, e além de ser um nome importantíssimo pra cena de São Paulo, é também pra cena nacional. Lembra que eu disse que ele quase parou de batalhar? Pois é, ele não parou. E tenho certeza que o seu filho é muito orgulhoso do pai, batalhador, que ele tem. Música 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 Música